Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Glaucia Cruzeiro e eu sou do canal Nem Te Conto. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma caixinha que eu tava querendo muito fazer, mas que eu procurei no Google, procurei no Pinterest, no YouTube e não achei ninguém que tivesse uma referência pra fazer essa caixinha, que é a caixinha pós-colonial. Então eu decidi criar a minha própria caixinha. E aí eu resolvi gravar um vídeo mostrando pra vocês o passo a passo de como é que faz. Espero que vocês gostem. Então vamos aos materiais. O que nós vamos precisar é fita dupla face, EVA, de preferência preto, mas eu não tinha preto e eu não podia deixar de gravar esse vídeo pra vocês, então eu tô usando esse. Mas não tem problema porque a gente vai cobrir com o papel color set, tá? Então a gente vai precisar de papel color set, um lápis grafite pra marcar, égua pra nos auxiliar também na marcação, tesoura, um pincel, tinta preta, nesse caso eu tô usando a tinta para tecido, mas vocês podem estar usando a outra tinta que vocês tenham ou a tinta de sua preferência. Uma bola de isopor, 20 ou 25 milímetros, eu não sei, mas é aquela que é bem pequenininha. Uma caixinha dessas e um copinho de brigadeiro quadrado. A primeira coisinha que nós vamos fazer vai ser pintar a bolinha de isopor pra que ela vá secando até nós terminarmos o nosso postinho. Então, pra nos auxiliar na pintura, nós vamos utilizar um palitinho de dente, tá? Então a gente vai colocar aqui na bolinha, tá? Pra que a gente possa pintar mais fácil. Nossa bolinha depois de pintada vai ficar assim. Agora é só reservar ela em um cantinho pra que possa secar. Então eu coloquei ela pra secar aqui, junto do meu cacto. O próximo passo será fazer as laterais do nosso poste. Pra isso nós vamos utilizar o papel color set. Então nós pegamos o nosso potinho e nós vamos medi-lo no papel. O passo seguinte vai ser fazer a mesma coisa que o passo anterior, só que no copinho de brigadeiro quadrado, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Agora é só cortar. Já esse maior nós vamos vazar ele dessa forma, tá? Então pra isso nós vamos utilizar a régua e o lápis. A olho mesmo nós fazemos as marcações aqui ao lado, tá? Ó, depois que a gente riscou, a gente faz assim. Dá uma leve dobrada. Cuidado pra não amassar. E aí a gente vai dar um picote no meio, ó. Só pra gente ter onde colocar a pontinha da tesoura. E aí nós vamos cortar a linha que nós desenhamos. Essas manchas, porque nós vamos colar e vamos deixar pro lado de dentro. Então não vai aparecer, tá? O passo seguinte vai ser colar os nossos recortes nas caixinhas. Tá utilizando a fita dupla face. Bom, aí nossa caixinha vai ficar assim. Então nós vamos cortar apenas o excesso do papel, tá? Fiquem essas imperfeições, tá? Pra dar um charmezinho de brilho. Então eu vou utilizar a fita... A fita adesiva preta, tá? Que eu vou tá fazendo tipo os arremates nos cantinhos. A base do nosso postinho vai ficar assim. Se você não quiser utilizar a fita adesiva preta, também dá pra deixar sem a fita, né? Que não vai ter essa parte com brilho. E ela vai ficar super bonita também. Agora nós vamos colar na parte de cima do postinho. E aí a cúpula do nosso postinho vai ficar dessa forma. Então eu optei por colocar com fita dupla face. Mas eu acredito que se vocês fizerem com a cola de silicone, essa cola de silicone líquida, eu acredito que é melhor. Porque não vai ficar aparecendo isso aqui, tá? E o nosso postinho vai ficar dessa forma. Agora nós vamos fazer o corpinho do postinho. Então, nós vamos precisar do EVA. E aí é só enrolar. Você põe um pouquinho de cola aqui. E aí você vai enrolar. E vai ficar da grossura que você desejar, tá? Vai enrolando, vai botando um pouquinho de cola. E vai fazendo o rolinho, tá? Isso aí você já escolhe o tamanho, a altura que você quer que fique o seu postinho. Eu não vou fazer porque eu já tenho o rolinho pronto, tá? E eu tenho esse rolinho aqui, que era um bob que eu tenho da cabeça de Dona Florinda, que eu tinha feito ela em EVA. E aí sobrou. E eu vou estar utilizando ele. Nós vamos pegar o papel color set. E aí nós vamos encapar o nosso rolinho, tá? Então, o passo seguinte vai ser encobrir essa parte que está transparente. Para que não fique aparecendo quando nós colocarmos os doces, tá? Então, a gente vai riscar no papel color set preto e recortar, tá? A mesma coisa eu fiz aqui, tá? Na parte de baixo, para que não fique aparecendo. E aí agora nós vamos montar o nosso postinho, tá? Então, eu só passei... Eu fiz a mesma coisa aqui, ó. Coloquei o papel color set. Para finalizar a nossa luminária, nós vamos colar agora aquela bolinha que nós pintamos no começo do processo, tá? Vou mostrar para vocês como é que ficou a minha criação da caixinha postinho, tá? E ela ficou assim, ó. Então, eu utilizei uma caixinha diamante, EVA, papel color set preto, uma tagzinha, uma pérola, meia pérola rosa e uma bolinha de isopor. E aí... Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Deixe o seu like aqui abaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Beijo grande no coração. Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus e tchau!